Olá meu amigo, boletim das 15 horas, tá um sol de rachar, quase 40 graus e o trânsito tá livre, sinal verde pra quem quer ir embora do carnaval antes da última noite, quer pular na sua casa, então ó, trânsito tranquilo, eu pensei que ia tá pior, mas aí, você que tá querendo ir na dúvida, aproveita aqui esse momento, hein? Mas também, deixar a praia com esse calor, a serra tá limpinha, poucas nuvens formando de chuva e um sol pra cada um, tá vazio, 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 sinal verde pra quem vai pegar a rodovia dos tamanhos, vamos dar um zoom lá no trevo, ó, fluindo bem o trevo, ó, o trevo tá fluindo muito bem, tranquilo, tudo só no controle.